Um tiroteio nesta segunda-feira na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, deixou pelo menos uma jovem morta e três feridos. Os números foram confirmados por fontes de segurança alemães. Investigadores da polícia e bombeiros trabalham no anfiteatro da instituição onde o crime ocorreu. Em um comunicado, a polícia informou que um agressor atirou com uma arma grande durante um curso e, na sequência, se suicidou. Os investigadores acreditam que havia apenas um agressor, portanto indicaram que não há mais uma situação de perigo. A polícia destacou que não tinha conhecimento de nenhuma carta de demanda e pediu à população para evitar especulações. Uma emissora pública divulgou que a Universidade de Heidelberg, a mais antiga da Alemanha, enviou um e-mail aos alunos pedindo que não compareçam ao campus em que aconteceu o tiroteio.